Senhoras e senhores jornalistas, muito obrigado pela vossa presença. O PSD pediu aqui a vossa conferência para se pronunciar sobre o relatório do Serviço de Cenas e Fronteiras de que hoje tivemos conhecimento através da publicação de um jornal diário, o Diário de Notícias. De acordo com a notícia, o parecer do CEF é um parecer altamente crítico relativamente às alterações que foram introduzidas pela maioria de esquerda à lei sobre a entrada, permanência e saída de estrangeiros no território nacional e confirma largamente os reparos e as críticas que o Partido Social-Democrata tinha feito, quer quando a discussão aqui no Parlamento, quer depois pela voz do seu Presidente, o Dr. Pedro Passos Coelho, na festa do Pontal. E demonstra, portanto, que esses reparos e essas críticas são totalmente realistas e totalmente fundados face, insisto, ao teor do parecer do CEF, que chama a atenção, nomeadamente, para os problemas que coloca em termos de controle das entradas de imigrantes, que agora passam apenas a ter que demonstrar existência de uma promessa de contrato de trabalho e uma inscrição na segurança social, e que chama também a atenção para a circunstância de esta legislação que foi aprovada em Portugal ser exatamente no sentido inverso de toda a orientação que tem sido estabelecida ao nível da União Europeia nesta matéria. E num momento em que as questões de segurança e as questões de luta contra o terrorismo assumem, infelizmente, uma importância tão grande como, infelizmente, acontecimentos recentes o têm demonstrado, esta decisão da maioria de esquerda é uma total irresponsabilidade. Vale a pena também sublinhar que, durante a discussão, o Partido Social-Democrata teve informação de que haveria um parecer do CEF fortemente crítico, como se foi a demonstrar, relativamente ao teor de algumas das alterações que se pretenderam introduzir. Confrontada com essa pergunta por parte do Partido Social-Democrata, a Sra. Ministra, na Primeira Comissão, fez um ar de surpresa, como quem não conhece, ignora a existência de um parecer. Mais recentemente, em meados do mês de agosto, o Partido Social-Democrata requeriu formalmente ao Governo a entrega do parecer do CEF. Passadas que foram três semanas, o parecer continua a não ser remetido à Assembleia da República. Para quem enche a boca de transparência, como faz esta maioria de esquerda, é, de facto, uma excelente demonstração do que é a diferença entre as suas afirmações e a prática. E, portanto, nós insistimos na necessidade de que esse parecer seja integralmente conhecido. Insistimos na necessidade de o Governo praticar uma relação de total transparência na relação com a Assembleia da República e com os partidos que aqui têm assento, para que as decisões sejam decisões informadas. E, por último, o Partido Social-Democrata sugeria que a maioria de esquerda fizesse uma de duas coisas. Ou se retratasse relativamente às acusações absolutamente injustas e infundadas de racismo e xenofobia que fizeram ao PSD e, em particular, ao seu líder, ou então, coerentemente, transfiram essas acusações para o Serviço de Transgérios e Fronteiras, que no exercício das suas funções e com a competência técnica que lhe é reconhecida, chamou a atenção para um conjunto de riscos de segurança que qualquer Governo responsável, qualquer maioria responsável, deveria ter em conta. Infelizmente, eu não tenho grande esperança que a maioria de esquerda e o Governo em particular sejam capazes de se retratar, porque nunca o fazem, mas, enfim, a esperança é sempre a última coisa a morrer. Estou à vossa disposição. Como sabe, o Partido Social Democrata, na altura, demonstrou claramente a sua atitude, absteve-se relativamente às propostas de alteração à lei que foram apresentadas pelo Governo, essa sim transposição da Diretiva Europeia, e foi contra as propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. É evidente que todas as opções continuam em aberto. Chamava-me, de resto, a atenção para a circunstância de que a única coisa que o PSD exigiu, enfim, ou demonstrou querer, foi a necessidade de que estas alterações não entrassem em vigor e, portanto, permanecesse em vigor a lei que anteriormente existia. Que nós saibamos exigir a vigência de uma lei que estava em vigor com o Acordo Generalizado não é seguramente regressar a um passado xenófobo e racista, porque ninguém compreenderia que a lei que atualmente estava em vigor antes destas alterações em Agosto fosse, nesse sentido, ou ela fossem aplicáveis a esse tipo de adjetivos.